Felipe Garrafa, inclusive o filho do menino, o filho do rapaz que morreu, era moço também, mas o filho do rapaz que morreu acabou sendo atingido, eu não sei o estado de saúde dele. Vamos ver o Felipe Garrafa, põe na tela. Foi pouco depois das 8 horas da manhã que o tiroteio aconteceu no centro de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O policial militar aposentado, tremura de 63 anos, estava em frente a um posto de recarga de cartões do transporte público, quando foi abordado por um criminoso armado vestido de gari. A ação é rápida, mas ao ver o bandido se aproximando com a arma, o enteado do policial, que é atirador esportivo, saca a própria arma, se aproxima e atira em direção ao criminoso. No meio da troca de tiros, o militar aposentado acaba caindo no chão, ferido. O enteado que reagiu à tentativa de assalto também foi baleado, o estado de saúde não foi divulgado. O PM reformado chegou a ser socorrido para a unidade de emergência do Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Você acompanhou tudo aqui no Brasil Urgente com o da Atena. Que crime covarde esse contra o policial, hein, Paulo? Fazendo o bico ali para poder sobreviver, porque ganha uma merreca, né? E aí a gente vê esse crime bárbaro executando, literalmente, o policial militar. Nas imagens, é possível ver um terceiro homem atirando. Segundo a polícia, ele é um comparsa do bandido vestido de gari. Ambos conseguiram fugir do local. A polícia registrou o crime como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O dinheiro não foi levado. Uma das armas foi roubada. Em nota, o consórcio pró-urbano informou que seis bandidos armados tentaram assaltar o local. A empresa lamentou com profunda tristeza a morte do segurança e disse que aguarda a recuperação da vítima hospitalizada e a punição dos responsáveis com o rigor da lei. Olha, é roubo de carro e tiros. Atacar uma mulher de uma forma tão covarde, que é o que eles fazem mesmo.